Elon Musk está com fogo na tubeira, pois Starship 29 começa seus testes para voar em poucas semanas. Soyuz cancela o lançamento após falha incomum ao enviar tripulação para a estação espacial. E SpaceX inaugura nova estrutura do Pad no cabo canaveral, com voo da Dragon para ISS. Estas e outras notícias você acompanha aqui no Space Orbit News. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit News, a sua fonte de notícias sobre foguetes com piadas que não agradam todo mundo. E apenas 11 dias depois do terceiro lançamento do Starship, a SpaceX já colocou o portótipo de número 29 no pad suborbital para testes. E temos certeza que o Elon estava em algum lugar de Starbase mandando um beijinho no ombro para a recalque passar longe. O veículo já havia passado por um Spin Prime há pouco tempo, quando os propelentes passam pelos motores sem ignição e saem pela tubeira, praticamente um pum de foguete. O próximo passo era tacar fogo nisso tudo, então por que não ativar os seis Raptors de uma só vez e já resolver o teste estático, não é? E provando mais uma vez a confiabilidade do sistema, tudo deu certo com belíssimas chamas se formando com a ignição dos Raptors a nível do mar e dos do vácuo em seguida. A SpaceX confirmou o sucesso do teste, mas ficamos na expectativa de um novo acionamento para simular aquela queima de The Orbiter no espaço, justamente a que não aconteceu no último lançamento. Para quem não lembra, o Starship ficou gerando mais do que brinquedo adulto da Interstellar Technology no icônico lançamento do Piroctil, uma verdadeira lenda do Space Orbit. Logo, a falta de controle fez com que a ignição fosse deixada de lado para evitar uma rotação ainda mais descontrolada e tendo uma chance zero de reentrar na atmosfera. O Starship poderia muito bem ter utilizado o mesmo sistema de controle de atitude que o Falcon 9, mas deu no que deu para o titio Musk dar ouvidos a ideias ruins de astronautas do dia a dia, mas isso é só um detalhe. Ao invés de usar o que funciona ou mesmo o conceito de hot gas, a SpaceX optou por usar o restolho da pressurização dos tanques para movimentar o foguete no espaço, que é basicamente a mesma utilidade de sentar em uma cadeira e tentar se mexer usando a propulsão de uma bexiga. Mas o aprendizado vem sempre a duras penas, pois assim como astronautas não fazem travesseiros, outros que nem são não fazem motores, mas a SpaceX é tipo um cavaleiro do zodíaco que não é atingida duas vezes pelo mesmo golpe. A empresa planeja mais um teste estático para garantir o funcionamento de todos os componentes e sistemas e partir para o Super Heavy o mais rápido possível. Claro que ainda tem muita água para rolar, ou melhor, café, pois a FA vai demorar semanas para acabar as investigações e liberar um novo lançamento, então tenhamos paciência, pois operar carimbos, grampeadores e aparelhos de fax é algo muito complicado. Caros colegas da comunidade fogueteira, hoje venho aqui para defender os membros dessa nação que sofrem os males das temperaturas altas e que somente com a ajuda de tecnologia conseguirão sobreviver a esta batalha contra o suor. E agradecemos os esforços dos nossos parceiros da Insider, que enviaram uniformes, vestimentas e suprimentos textos de alta qualidade permitindo que fogueteiros de todos os pontos deste território possam se manter frescos nesses tempos difíceis com suas tech t-shirts. E você que quer que o Dor não seja seu inimigo, terá sempre uma tech t-shirt para lutar ao seu lado contra a tirania do cheiro ruim e em cores básicas até esse verde presidencial. E clamamos ao restante dos amantes dos lançamentos espaciais que se juntem a esta causa e assim recebam seus pacotes da Insider, mas sem jamais esquecer do mais importante, o cupom de desconto que acaba com 15% do valor do seu red. Então utilize as estratégias dos aliados no mês do consumidor para ter 38% de redução nos custos das suas fardas e mostrar a Insider que os fogueteiros podem estar exaustos após noites intermináveis de scrub mas o tecido de suas tech t-shirts ainda estarão lisos como nunca. E estaremos sempre vigilantes e de farões acesos para trazer a luz das tecnologias da Insider. Glória aos fogueteiros! E vamos para o bloco de notícias rapidinhas que até dá para esquecer Alcântara. E a Boeing resolveu chamar seus advogados para lascar um processo na Virgin Galactic, aquela empresa que leva astronautas para o espaço. A treta vem de uma dívida de 25 milhões de dólares que a companhia de Richard Branson não teria pago e mesmo assim utilizaram os dados de engenharia na construção da Mothership, a aeronave que leva o espaçoplano lá para a nuvem que partiu. O mais interessante é saber que a Boeing está enfiada no projeto, o que ajuda a explicar boa parte dos parafusos soltos e trincas encontradas no VSS Unit nos últimos anos. Claro que essa parte é uma brincadeira, afinal a Boeing é uma empresa muito responsável com a segurança de seus aviões e este prejuízo na casa das dezenas de milhões é apenas uma janela se fechando para que uma porta se abra. E falando em problema, a espaçonave Starliner continua fazendo o abastecimento homeopático dos tanques. E as semelhanças com a pseudociência não param por aí, pois custa caro e todo mundo sabe que no fim das contas não serve para nada. Seria então a Boeing uma farmácia de manipulação? Entenda como quiser. E essa notícia começou na semana passada, afinal o processo vai demorar cerca de 15 dias, então podem esperar que no próximo News ainda vamos relembrar que não acabou. O curioso é que a Starliner não vai voar no mês de abril devido a conflitos de agenda na estação espacial, o que cola tão bem quanto eu falar para a minha esposa que estou comendo bem aqui nos Estados Unidos. E para tornar tudo ainda mais hilário, a NASA e Boeing marcaram a próxima tentativa para 1º de maio, internacionalmente conhecido como Dia do Trabalho, justamente para um voo que está anos atrasado e cheio de problemas e riscos, mas vamos torcer para que tudo dê certo, porque é tudo que dá para fazer. E tem mais demora e desperdício de dinheiro, pois o presidente da França, Emmanuel Macron, saiu de seus aposentos do Palácio do Eliseu e voou até a selva da Guiana Francesa para ver como está o processo de integração do já antiquado Ariane 6. O líder foi ver como os recursos da União Europeia estão sendo utilizados para tomar um pau violento da SpaceX em todo tipo de lançamento e provavelmente fazer uma pressão para que o foguete voe no meio do ano como planejado. Com investimentos de centenas de milhões de euros, a Ariane Space continua empacada em seus projetos, mesmo com uma extensa lista de missões programadas, uma verdadeira farra com o euro dos contribuintes europeus, e o pior que todo esse ouro gasto era brasileiro. Não contente com torrar a grana com o foguete, a Agência Espacial Europeia ainda não conseguiu ressuscitar o Vega-C, que perdeu seus tanques em uma burrada astronômica após serem jogados fora durante uma obra, e não é zoeira. Mas mesmo com toda essa atrapalhada, o CEO da fabricante Ávio de Dimocó, quero dizer, Giulio Ranzo, recebeu 460 mil euros de bônus e incentivos em 2023, enquanto o salário dos funcionários subiu apenas 2%. Então imagina o Ranzo que essa galera está da diretoria. E vamos celebrar os lançamentos que aconteceram nos últimos dias, e já sabemos que Ariane Space não está na lista. Em 19 de março, a China mandou mais uma missão lunar com o satélite Kenkel-2, para fazer a retransmissão e envio de dados para a Terra. O foguete utilizado foi o Long Mart 8, e junto foram duas cargas de teste para auxiliar na operação, chamados de Tiandu 1 e 2, também com o objetivo de retransmissão de dados. Nisso a China segue firme e forte para pousar seus taikonatas na Lua, enquanto os Estados Unidos cortam verba da NASA. Parabéns aos envolvidos. Pulando para o dia 21, o gigante asiático mandou o Long Mart 2D YZ-3, com a missão Yunhai-2 Grupo 2, para uma órbita terrestre baixa. O objetivo da carga é continuar a construção de uma constelação de satélites meteorológicos militares. Seja lá o que isso significa, provavelmente para identificar chuvas de mísseis, nuvens de ataques químicos e insolação por explosões nucleares. Aí saber, né? E a Rocket Lab voltou a voar com o foguete Electron também no dia 21, com a missão Live and Let Fly. Um trocadalho do carilho com a música de Paul McCartney para levar uma carga para o National Reconnaissance Office. E se temos uma certeza, é que o satélite secreto não é para uns viverem, e sim para deixar outros morrerem. Eita, não posso falar isso que o FBI está ouvindo, e viva a América! E começamos a nossa sessão do voo a Falcon 9, que na tarde do dia 21 mandou a Cargo Dragon para a Estação Espacial Internacional, sendo a primeira vez que a cápsula partiu do Space Launch Complex 40 no Cabo Canaveral. A missão CR-30 foi perfeita, com direito a pouso em solo, estrondo sônico e comemoração generalizada dos fogueteiros que acompanharam a live do Space Orbit junto comigo na Flórida. Fica o detalhe para o escorregador que a SpaceX instalou no pad para a fuga das equipes em caso de algum problema. Então se der ruim, basta descer pelo cano do Mario que você estará a salvo, e provavelmente com o bumbum queimado pelo atrito. Mas olha que curioso, que agora a empresa tem um líder egocêntrico e pirado, que paga maus funcionários, com casos de assédio moral a dar com pau, além de oferecer um escritório com um tobogã de benefício, e alguém me convença que a SpaceX não é uma startup. E no dia 23, a Rússia mandou mais um Soyuz em direção à ISS, mas ninguém se importa com essa parte, afinal, dias antes rolou um scrub no foguete, algo tão raro quanto um opositor criticar Putin e não cair da janela. A Roscosmos, claro, que não explicou o que aconteceu, mas não duvidaria que esqueceram de colocar a vodka na carga, o que é inadmissível. E vale lembrar o show de segurança do trabalho no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, afinal, faltando menos de 20 minutos para o lançamento, dezenas de pessoas curtiam um foguete totalmente abastecido a poucos metros de distância. Afinal, o que poderia dar errado, Dmitri? Mas o voo aconteceu normalmente no dia 23, tirando a parte que a tripulação perdeu a janela de 3 horas de transferência para a Estação Espacial, e teve que passar mais de 2 dias na lata de sardinha da Soyuz. Os compactados da vez foram o cosmonauta Oleg Novitsky, a bielorrusa Marina Vasilevskaya e a americana Trace Keldel Dyson, que devem ficar 6 meses a bordo da ISS, exceto pela turista do puxadinho de Putin, que volta em apenas 10 dias junto com a MS-24. E não acabou os voos a Falcon 9, porque a SpaceX mandou mais um foguete no fim do dia 23, com 23 satélites Starlink para a órbita, na missão Grupo 6-42, e com mais um lançamento sem falha, a empresa tem mais um booster com 19 voos. E dois dias depois, outro grupo, agora o 6-46, também com 23 unidades, e mais uma vez deu certo para a alegria dos fogueteiros, que viram a SpaceX chegar a 29 lançamentos nesse ano. E fica uma dica interessante do site starlinkmap.org, onde é possível ver informações sobre a constelação, como quantidade, tipos de satélites lançados, assim como os planos orbitais e muito mais. Então terá o link na descrição para você curtir mais esse projeto que a comunidade fogueteira mundial gerou. Siga os próximos lançamentos espaciais com o Quando Lança, baixando de graça na sua loja de aplicativos, para você não perder os próximos voos e missões. E corrigimos os principais problemas de compatibilidade com os aparelhos Android, então faça como a Blue Origin e continue tentando baixar. Deixe o like e inscreva-se no Space Orbit para ficar atualizado sobre o mundo do espaço, mesmo após batermos os 100 mil inscritos neste canal maravilhoso, pois voos ainda maiores nos esperam e a sua ajuda continuará sendo essencial. E um agradecimento aos membros que tornam este conteúdo possível, e você também pode entrar para o Clube dos Fogueteiros a partir de 2,99 a mês, e ter benefícios exclusivos, como caçar o seu nome nessa lista que está maior do que os processos que eu vou levar depois desse episódio. O Space Orbit News volta na próxima semana trazendo o melhor e o pior que aconteceu no mundo dos lançamentos espaciais. Então um beijo no seu coração e até mais. Tchau!